A Quinta da Regaleira A mais fascinante Quinta de Sintra Primeira parte A Quinta da Regaleira é uma das construções mais interessantes de uma vila já de ser recheada de pontos de interesse e plenamente merecedores de uma visita, Sintra. Construída no século XIX por um dos homens mais ricos na sua época, um imigrante que rique-se no Brasil, chamado Carvalho Monteiro, a Quinta situa-se a aproximadamente 700 metros do centro da vila e para a visitar recomendamos uma gaja de comboio até a estação dos Caminhos de Ferro de Sintra e depois uma caminhada de pouco mais de 20 minutos até os portões da Regaleira. O percurso pedestre está cercado de belas paisagens e alguns dos edifícios mais elegantes da vila de Sintra, o que reduz a distância e ameniza a caminhada pela estrada de seteais. A Quinta está aberta ao público e é administrada atualmente pela Fundação Cultura Sintra, uma entidade municipal que foi fundada com o objetivo de ser responsável pela conservação e pela administração daquele que é hoje um dos mais simbólicos locais de Sintra. Aqui a Torre da Regaleira, que deu o nome à Quinta. Aqui um dos lagos da Quinta, que tem acesso através dos subterrâneos que estão neste local. A Alquimia, ou Arte de Hermes, aliás, Hermes está representado precisamente no Passeio dos Deuses, daqui da Regaleira, nos jardins, é o tema dominante da Regaleira. Isto, entre outros, como a maçonaria, o templarismo e a tradição portuguesa. Reflete a obsessão do proprietário, Carvalho Monteiro, para com a arte de Hermes, e que teria estado por trás da motivação de Carvalho Monteiro para construir a Regaleira, tal como ela hoje nos é apresentada. Aqui uma prova da Alquimia na Quinta, um ato anor, na capela da Regaleira, e aqui uma visão dos jardins da Regaleira, que estão chamados de serviços iniciáticos. Fundo principal. Obrigado. E não se esqueça de subscrever o canal, que nem explica.